E a novela das obras na rodovia Eliezer Montenegro Magalhães, gente, continua, viu? Tá difícil essa obra sair. A entrega do trecho que está interditado para a implantação de um viaduto deveria acontecer hoje, mas claro, não foi o que aconteceu, né? Mais uma vez, o prazo foi estendido. As máquinas e os operários continuam trabalhando para tentar liberar a rodovia. O que era para ser um alívio de um trânsito melhor, está se tornando uma agonia. É um desvio de terra, hora esburacado, hora com muito barro, na época de chuva. Então a gente perde tempo, um desgaste grande no carro e ainda você demora para acessar a cidade para entregar os nossos produtos. Já são cinco meses de obras no trecho da rodovia Eliezer Montenegro Magalhães. A previsão inicial era de apenas três meses para a implantação do viaduto. O prazo já foi prorrogado duas vezes. Está tudo muito lento. Dá prejuízo, aumenta a quilometragem, o difícil acesso, muita gente deixa de... Tem gente pedindo casa de aluguel já que estava alugada na cidade para poder voltar para a cidade por causa que os filhos estudam. Então complicou bastante isso aí. Para quem tem propriedade aqui prejudica bastante. Porque por causa do movimento, na época que chove, acaba ficando muito buraco, muito ruim. Isso é um transtorno direto, 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 todo dia. E eu tenho uma chácara aqui logo perto. Aí olha aí para lá o poeirão que faz dia e noite. Quem tem que olhar essas áreas aqui somos nós mesmos. A implantação do viaduto faz parte do pacote de obras para a duplicação de nove quilômetros da rodovia. E o que ainda está emperrando os trabalhos é a conclusão dos serviços de terraplanagem e asfaltamento. Enquanto isso, os motoristas têm que fazer um desvio de 10 quilômetros em estradas vicinais de péssima qualidade. Esperamos que, num prazo mais rápido possível, essa empresa libere essa obra para que a gente possa realmente usar a rodovia em boas condições. Está todo mundo esperando, né? Aquele jogo de empurra aí que o DR está fazendo com o povo está tendo essa dificuldade. Tem um detalhe, né? Uma das alternativas para poder acessar Aracatuba, quem vende Gabriel Monteiro, Bilac, Prudente, seria a rodovia na Metala Rezec. O detalhe é o seguinte, né, gente? Nós mostramos aqui no jornal de ontem, a rodovia está interditada porque tem uma ponte que caiu no começo do ano, até agora não foi consertada e a solução do problema ali, a reconstrução da ponte, só vai terminar no primeiro semestre de 2017. Então, acaba atrapalhando ainda mais a vida dessas pessoas. Em relação a Eliezer Montenegro Magalhães, o Departamento de Estradas de Rodagem disse que serão necessárias mais algumas semanas para a conclusão dos serviços de terraplanagem e pavimentação. O novo prazo para a liberação será até o fim deste mês. O DR também informou que tem se empenhado bastante, viu, para que as obras sejam concluídas o quanto antes. Eu não sei o que eles fazem com esse discursinho pronto deles, gente. Por que não coloca então o prazo real? Coloca o prazo lá, vai demorar seis meses a obra. Mas não, fica colocando o prazo curto, enganando o povo aí, aí fica numa situação como essa. O povo desesperado, tendo dificuldade para ter acesso aos bairros, tendo que enfrentar um desvio de terra que é terrível e fica nesse jogo de empurra. Então, a gente vai colocar no nosso calendário, viu, calendário do SBT interior. No último dia ali do prazo, a gente volta lá para mostrar se realmente solucionou ou não esse caso da rodovia Eliezer Montenegro Magalhães.